Enigma do Oriente Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Tudo bem com vocês? O nosso tema hoje é como está a vida dele ou dela? Vamos saber como está a vida dessa pessoa sem você? Você vai mentalizar e nós vamos descobrir como está a vida dessa pessoa sem você, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem deixado o like Todo mundo que tem ativado o sininho, pessoal Você vai mentalizar a pessoa, tá? E vamos descobrir como está a vida dessa pessoa Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom, pessoal? Lembrando que a opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa, tá bom? A opção 3 e 4 são para pessoas que nunca tiveram nada E você quer saber como está a vida da pessoa que você está afim, tá bom? Simples assim Você conhecer alguém, é um amigo ou não Você quer saber como está a vida dessa pessoa Mentaliza a pessoa, o tema é como está a vida dessa pessoa, dele ou dela, tá bom? Opção 1, Omolu Opção 2, Paiogun Obaluaei Paiogun, aliás Para quem já teve alguma coisa Opção 3, Orixá Exu Opção 4, Pai Xangô Para quem nunca teve nada com essa pessoa Você está conhecendo ou é uma pessoa antiga da sua vida Dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão comprido Para quem escolheu a opção número 1 de Obaluaei Salve seu Obaluaei Mentaliza aí Vamos ver como está a vida dele ou dela Vamos ver, pessoal? Lembrando que a número 1 é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa Alguém que já namorou, já ficou Alguém que já teve alguma coisa Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Para você que escolheu a opção número 1 Do senhor Obaluaei Vamos ver, pessoal Como está a vida dessa pessoa Mentaliza a pessoa E vamos descobrir agora como está a vida Desse ser amado aí Dessa pessoa Salve o senhor Obaluaei Lembrando que é uma tiragem com várias energias Se não combinar com a sua É porque não é para você Faça uma consulta com a sua energia Ok? Ou passe para o outro montinho Como está a vida dessa pessoa, pessoal? Hoje? Bom, eu vejo aqui que essa pessoa É uma pessoa Que hoje a vida dela Ela está focando muito É na área financeira Na área material, tá? Eu vejo que é uma pessoa Que não perdeu o fogo Nem a paixão por você ainda Tá? Na vida dela Ela ainda pensa em ter uma reconciliação com você E isso Ela fica aguardando Esperando isso, tá bom? Para que um dia ela possa colocar Os planos em prática Eu vejo ela esperando Uma oportunidade para fazer isso Hoje essa pessoa Se encontra com mais compreensão Das coisas, tá? E vejo que Essa pessoa está focada mesmo Na área financeira Entendeu? E tem muito desejo De voltar para o seu caminho, tá? Realmente essa pessoa aqui Está pensando muito em você Hoje ela busca ter mais sabedoria Hoje essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela Ela tem um sentimento muito poderoso Por você ainda, tá? E eu vejo ela Para não ficar pensando em você Ela focando mais no trabalho Entendeu? Ela até tentou ficar com outras pessoas Ou para quem está com uma outra pessoa Ela pode até estar com alguém sim Porém não tem amor por essa pessoa Você que domina Os pensamentos dessa pessoa Ela é uma pessoa muito orgulhosa É uma pessoa que hoje Se encontra mais equilibrada É uma pessoa que ficou mais fria, né? E agora eu falo para você o seguinte É uma pessoa que morre de ciúmes de você E procura saber como você está Entendeu? Tem pessoas que te conhecem Que falam alguma coisa de você para elas O desejo dessa pessoa É trazer segurança e estabilidade para você ainda Essa pessoa não te esqueceu, gente A maioria das energias aqui Essa pessoa realmente Ela pensa demais em você, tá? Pensa e pensa Com o desejo de vir até você É uma pessoa que ela vai esperar Uma oportunidade para poder Ter uma evolução E voltar para os seus caminhos Porque ela quer trazer Uma mudança positiva para essa situação E a vida dela está sendo trabalhar Está sendo focar nos projetos dela Para realmente não ficar na tristeza, tá bom? Eu vejo que vocês realmente estão afastados Essa pessoa se isolou Eu vejo que ela passou por um momento De desestabilização na vida dela E agora ela está montando uma estrutura Para poder realmente tentar Conversar com você pelo menos Para ter um início Futuramente aí Eu vejo ela buscando novos caminhos De parceria financeira Novos trabalhos Eu vejo ela tendo sim Ficando sim com algumas pessoas Para tentar te esquecer Ou já ficou Ou está ficando Porém Não está tendo sucesso Porque Só você mexe com essa pessoa E aqui fala que o melhor Para vocês dois Ainda está por vir ainda, tá gente? Essa pessoa e você Vão viver uma história ainda Vai ter um encontro entre vocês ainda Porque essa pessoa te ama E ela não vai conseguir tirar você Do coração dela assim tão fácil, tá? E na vida dela Ela passa momentos assim À noite Ela fica pensando em você Muitas vezes à noite Ela fica pensando em você Por alguma mania Que vocês tinham De fazer coisas juntos à noite Não é sexo não, gente Eu estou falando de outras coisas mesmo Alguma coisa que vocês faziam à noite Essa pessoa sente muita falta Entendeu? Ou era uma conversa Que vocês ficavam Ou era brincadeira Alguma coisa que vocês faziam juntos E isso Essa pessoa lembra demais aqui E essa pessoa está Na sua linha de vida E logo, logo Vocês vão ter uma oportunidade ainda De ter uma conversa séria Para poder definir a vida de vocês Mas eu vejo uma energia Muito bonita aqui A vida dessa pessoa Ainda está ligada a você Se é isso que você queria saber Salve o seu balu aí Lembrando Não combinou com a sua energia São várias energias, né? Não tem como combinar com todo mundo Por isso a importância De você fazer uma consulta Com a sua energia Nosso WhatsApp é o 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho O WhatsApp está aqui Todo mundo consegue ver, né? Jogamos buzzes, tarô e também baralho cigano Por que que eu fiz isso? Teve uma pessoa que botou no comentário Você não mostra o telefone Você não fala Nossa senhora, hein? É o que eu mais falo Jogamos buzzes, tarô e também baralho cigano E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Quero mandar alô pra todo mundo Que tem participado do canal Pessoal de Juazeiro do Norte Fortaleza Ceará Pessoal de Presidente Prudente São Paulo Pessoal de Campinas Pessoal da Suécia Suíça Portugal Nigéria México Alemã Estados Unidos Todo mundo ligado aqui Pessoal da Inglaterra também Gratidão Vamos pra opção número 2 do Paiogum Você vai mentalizar a pessoa E vamos descobrir Como está a vida dele ou dela Mentalize essa pessoa Lembrando que a opção 2 também São pra pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa A opção 2 é pra pessoas que já tiveram relação São pra todas as pessoas que já tiveram relações Com esse ser amado Traz a energia dessa pessoa pra cá Pensa na pessoa E vamos juntos aqui Descobrir, pessoal Como está a vida dele ou dela Canal Enigma do Oriente, hein? Se não combinar com a sua realidade Já sabe Faça uma consulta só com a sua energia Porque aqui são muitas energias Não tem como combinar com todo mundo Tá bom? Mas combina pra maioria Só você ver os comentários aí Que você vai ver Que combina pra maioria Salve meu Paiogum Vamos ver Pra quem escolheu a opção 2 Como anda a vida dessa pessoa Em relação a você Canal Enigma do Oriente O canal da coruja Então, pessoal Pra você que fez a sua escolha Pela opção 2 Do nosso querido Paiogum Como anda a vida dessa pessoa Bom, a vida dessa pessoa Anda com muitas novidades É A pessoa está aproveitando Bastante a vida dela Tá bom? Só que O que que acontece aqui? Essa pessoa Ela está pensando muito No momento presente No que ela está vivendo hoje Tá? Só que é uma pessoa Que ainda tem uma forte atração por você Por mais que ela queira demonstrar Que está muito bem sem você Que está Que não liga pra você É tudo fachada Tá, gente? Essa pessoa aqui vai vir comer Na sua mão logo, logo Por quê? Eu vejo ela mudando de atitude, tá? Por enquanto ela está lá Está tirando a onda dela Ela está aproveitando Mas vai passar por um momento Muito difícil E vai precisar de você, tá bom? Essa pessoa vai mudar a atitude Por quê? Ela tem sentimento por você E logo, logo Esse fogo dela vai passar aí Entendeu? Ela vai te procurar Pra falar de uma notícia ruim Alguma coisa está acontecendo com ela Que não está sendo legal E com isso Você vai ouvir a voz Da sua intuição E você que vai saber O que você vai querer fazer Com essa situação Mas que essa pessoa Vem na sua mão Ela vem Muitas pessoas aqui Estão fazendo algum tipo De magia De feitiço Pra essa pessoa voltar Se essa pessoa Estiver com alguém Ela vai se separar Ela volta pra você, tá? Eu vejo que essa pessoa aqui Vai deixar florescer A relação de vocês Vai vir pra uma nova Reconciliação Por um feitiço Simpatia Alguma coisa Que você está fazendo Trabalho Essa pessoa pode estar Com quem for Ela larga e volta Pra sua vida Para vocês terem Um reinício Tá bom? A energia aqui é muito forte Essa pessoa está Com apego a você Está tendo desejo Por você Não tira você Da cabeça Através De alguma coisa Espiritual Que você está fazendo Ou são rezas Orações Trabalhos Ou simpatia Tá bom? Alguma coisa Está sendo feita aqui Onde essa pessoa Aqui realmente Realmente Vai voltar Pra sua vida Vai vir Transformada E o amor Entre vocês Vai florescer Como está a vida dela? Pensando em você 24 horas, tá? Está curtindo Com alguém Sim Por pouco tempo Vai ter uma separação E ela vai te contar O que aconteceu Pra ela se separar Tá? Essa pessoa Vai se separar Pra ficar com você Ou seja Possivelmente De início Vai ter um triângulo amoroso Entre vocês Mas ela larga Essa pessoa Pra ficar com você Quem está No triângulo amoroso Essa pessoa Vai largar a outra Pra ficar com você É certo Por que que eu falo isso? Vejo comemorações No seu caminho Referente a essa situação Eu vejo conclusão De um projeto Você que é macumbeira Macumbeiro Você que fez trabalho Você que fez trabalho Simpatias Vai ter a conclusão Desse projeto Sendo benéfica Pra você Na sua vida amorosa Só aprenda A esperar Tá? Espera Que o que foi feito Vai dar efeito Relacionamento É seu Essa pessoa Volta pra sua vida Não demora Apenas Tenha um pouco Mais De paciência É isso Que o Pai Ogum Fala pra você Aqui Tá? Lembrando Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho E especialidade Na área amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar horário Jogamos Buzos Tarô E também Baralho Cigano Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Hein pessoal? Por um valor simbólico A resposta Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Bom Opção 3 Orixá Exu Salve Orixá Exu Essa opção 3 Você quer saber Como está a vida dele ou dela Essa pessoa Que você quer se envolver Essa amizade colorida Essa amizade antiga aí Como está a vida dele ou dela Em relação a você Mentalize essa pessoa Por favor Traz a energia Dessa pessoa Pra cá Eu sou Igor Silva Quem é você? Fala aí o seu nome Fala a cidade E estado Que você está falando Opção 3 Então Pode ser Pode ser E eu vejo essa pessoa Aqui trabalhando muito E com esse trabalho Que ela está tendo Ela está tendo Uma segurança Muito forte Na área financeira Ela está transformando A vida dela E eu vejo ela Totalmente equilibrada Financeiramente E com isso Essa pessoa Pensando agora Na área amorosa Você Essa pessoa Vai te mandar Algum tipo de mensagem Para se reaproximar Vai te fazer Algum tipo de convite Vai trazer uma notícia Fresca pra você E você que vai decidir O que você vai fazer Com essa notícia Eu vejo aqui Essa pessoa Com muita lealdade Com muita fidelidade A você Essa pessoa Já tem um sentimento Por você Não é um sentimento Qualquer Eu vejo Uma conexão Entre vocês E possibilidade De você Essa pessoa Concletizarem Os sonhos Juntos Uma chance De um amor Para você E essa pessoa Aqui Essa pessoa Vibrou o financeiro Vibrou a estabilidade E agora Está vibrando o amor Ela está fazendo Tudo certinho Ela está seguindo As etapas Para ter um equilíbrio Ela já planeja Falar alguma coisa Com você Essa pessoa Que você pensou Ela está Meio que encantada Com você Essa pessoa Aqui eu vejo Que ela finalizou Alguma coisa Na vida dela Ela não estava Passando por um bom momento Só que agora Ela se reencontrou E ela já planeja Sim Falar alguma coisa Com você É uma pessoa Hoje Que ela está Muito espiritualizada É uma pessoa Que está Com um equilíbrio Emocional Muito forte Um equilíbrio Espiritual Muito forte Tem uma conexão Com você Pensa em você Também Tá E tem um desejo Aqui Muito forte Por você Só que essa pessoa Sabe que vai ter Que fazer uma escolha Se ela quiser Ficar com você Por quê Porque tem uma outra Situação E agora E agora Ela está Buscando Equilibrar O lado dela Amoroso No lado dela Amoroso Quando eu perguntei Pelo lado amoroso Apareceram os pensamentos Em você Ou possibilidades De ter relacionamento Com você Por quê? Porque essa pessoa Tem outras opções Também Tá Então se você Gosta dessa pessoa Se você acha Que vale a pena Para você O momento é esse De você se reaproximar Até porque Essa pessoa Vai ter que fazer Escolhas Tá bom Mas ela já tem Um sentimento Para você Ela já te olha De uma maneira Diferente Tá bom Essa foi a opção Três Do nosso querido Orixá Exu Se você achou Que não combinou Com você Porque são Várias energias Faça uma Consulta particular Nosso Whatsapp É o 2199 703 7548 Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalho Especialidade Na área Amorosa Tá bom Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigano Esse é o canal Enigma do Oriente Obrigado A todo mundo Que está se inscrevendo Todo mundo Que tem deixado O like Todo mundo Que tem ativado O sininho Todo mundo Que pega o vídeo Compartilha nos grupos Do Whatsapp Muito obrigado Você que compartilha O grupo Tira um print Você compartilhando Nosso vídeo Nos grupos Que eu vou te dar Um presente Tá bom É Canal Enigma do Oriente Bom Vamos para a opção 4 A opção do nosso querido Pai Xangô Salve Pai Xangô Salve a sua força Vamos ver Como está a vida dele ou dela Mentaliza a pessoa Lembrando que aqui É uma opção Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Tá bom Salve Pai Xangô Como está a vida dele ou dela Mentaliza aí Traz energia dessa pessoa Para cá por favor Nós somos do canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva De Niterói e Rio de Janeiro Para o mundo Quero mandar o pessoal Lá da Califórnia O pessoal participando O Youtube é maravilhoso Né pessoal Olha isso Califórnia Portugal Lisboa Suécia Suíça Estocolmo México Paraguai Uruguai Brasil Todo mundo ligado aqui No canal Enigma do Oriente Fala para mim por favor O país O estado E a sua cidade Aí nos comentários Um beijo para você Que não é inscrito Peço a você Que se inscreva no canal Dê uma oportunidade Para o canal Dê uma oportunidade Para você Conhecer o nosso trabalho Tá bom Vamos para a opção Número 4 Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Opção do nosso querido Pai Xangô Como está a vida dele ou dela Mentaliza aí Por favor Essa energia É uma pessoa Que você nunca teve nada Como está a vida dele ou dela Em relação A você No dia de hoje Pessoal Essa pessoa aqui Ela pode ser casada Tá Eu vejo essa pessoa aqui Ela tem um relacionamento amoroso Entendeu Só que ela sabe Que tem que fazer uma escolha Ponto Eu vejo essa pessoa aqui Planejando em fazer essa escolha Porque o casamento dela A pessoa que ela tem Não Não está legal Tá Relacionamento não está bom aqui Se você não sabe Que essa pessoa tem alguém Ela tem alguém sim Ela tem um namorado Ou é casada Ou é casado Alguém ela tem Só que não passa por uma boa situação E por isso ela pensa em fazer uma escolha Eu vejo essa pessoa aqui Se comunicando com você Com muito desejo Com muita paixão Essa pessoa tem muito desejo Essa pessoa aqui Ela gosta de estar com você Ela sente felicidade Quando está ao seu lado E tem um apego a você Eu vejo uma harmonia Acontecendo entre vocês Tá bom Bom Eu vejo aqui também Essa pessoa Vale a pena você lutar por ela Essa pessoa está passando por brigas Barreiras Por dificuldades Com quem ela está Ao seu lado As conversas O tempo que ela fica ao seu lado Você traz alegria Você traz iluminação na vida dela Você traz Momentos felizes E com isso Essa pessoa está se apegando a você Aqui essa pessoa sabe Que vai ter que tomar uma decisão Tá Vai levar um tempinho Mas ela vai ter uma conversa com você E vai falar o que ela se decidiu E essa amizade de vocês Vai virar alguma coisa a mais Porque essa pessoa Ela gosta muito da atenção Que você dá pra ela Do carinho que você dá pra ela Teve gente aqui Que já teve algum tipo de relação sexual Já com essa pessoa Nada sério Mas teve E essa pessoa Vai se envolver ainda mais com você Eu vejo essa pessoa querendo Algo a mais com você Eu vejo o relacionamento aqui acontecendo Pela atração física de vocês Mas não vai ficar só no sexo Isso aqui vai muito mais além Do que só sexo Entendeu Pode estar tendo sim sexo Mas não vai ser só isso Eu vejo uma afinidade maior Na vida de vocês Tá E com isso Essa pessoa Escolhendo você Optando De estar e ficar com você Tá bom Se não combinou com a sua realidade É porque são muitas energias Faça uma tiragem Com a sua energia Tá bom Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Se você gostou dessa tiragem Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva Em nosso canal Tá bom Jogamos Búzio Estarô E também Baralho Cigano Um beijo pra todo mundo Fique bem